Meu trabalho é de peão, campeiro Conforme diz meu documento Sigo sem afrouxar nenhum tento De campanha, criouro e fronteiro Mas eu trago outro ofício no mundo Que estes fundos já sabem qual é Cantar baile no rancho de campo No retiro a serre do Sodré Bendição que carrego comigo Ser o que é um cantador de campanha Com gaiqueiro eu me entendo por senha Pra pobreza eu até...